O Vagas Games foi proibido em Bicu Underline 333. Nós pedimos a você a parar de copiar nós. É a nossa última vez. E por favor, pare de copiar. Tá bom? Então, se você parar de copiar, vai fazer mais coisas estranhas ainda, tá bom? Vai! É a nossa última vez. É a nossa última vez. Mas foi você que pediu para tirar eles. Mas foi você que pediu para tirar eles. Mas foi você que pediu para tirar eles. Marco Vagas Games para de me copiar. Mas foi você que pediu para tirar eles.